Fala! Chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente! Adriano, o imperador, ainda não descartou o sonho de fazer um jogo de despedida pelo Flamengo. Mas com a atual administração do comando, a chance disto acontecer é próxima de zero. Saiba a real possibilidade de Adriano voltar a vestir a camisa Domingão. E por que a diretoria reluta tanto em valorizar este, que é um dos maiores ídolos da era pós-rico? Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso! Domingão, vem presa, toma ataque! Ajeitou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador ou então, essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do vídeo no seu smartphone, então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui, no alto da sua tela. Agora também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá lá, procure o nosso canal, inscreva-se e receba o link do vídeo assim que ele for publicado aqui no YouTube. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação e com opinião, porque você sabe que aqui eu não fico em cima do muro. Eu falo o que eu penso. Você pode até não concordar comigo, mas saberá que a minha opinião é verdadeira. Então, vamos lá e peço que você acompanhe este vídeo até o final. Mas muito se fala da possibilidade de o Adriano voltar a jogar futebol, até porque existem várias especulações. Será que ele realmente abandonou a carreira? Atualmente ele está com 38 anos, visivelmente muito fora de forma, e realiza a função de gerente de vendas, de diretor de vendas da Adidas no Brasil. Mas os entusiastas, eu incluído aqui, gostariam de vê-lo novamente atuando, nem que fosse para fazer um jogo de despedida. Todos os anos, em dezembro, ele é convidado pelo Galinho Zico, ídolo maior da torcida do Flamengo para participar do chamado Jogo das Estrelas, que é promovido pelo Zico no Maracanã. E a torcida, lógico, que lembra com muito carinho a cada vez que ele toca na bola. Atleta que foi revelado pelo Flamengo com apenas 16 anos, já brilhando como centroavante ainda muito cedo, foi para a Europa, se notabilizou principalmente pela Inter de Milão, durante cinco temporadas, jogou o fino da bola, sendo apontado como o melhor atacante em atividade no mundo. Depois do falecimento do pai, ele caiu sensivelmente de produção, foi emprestado ao São Paulo, teve o contrato rescindido com a Inter de Milão, e voltou ao Brasil para atuar pelo Flamengo, conquistando o título brasileiro e reconquistando a sua velha forma, sendo artilheiro da competição, craque do Brasileirão, e uma das principais figuras, um dos jogadores mais importantes para tirar o Flamengo de uma fila, que já durava 17 anos, sem um Brasileirão, desde 1992. Mas a partir de 2010, depois de idas e vindas, ele que teve um retorno também relâmpago ao Flamengo, não conseguiu voltar a jogar, depois foi para o Atlético Paranaense, neste ínterim, ele também atuou pelo Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, mas realizando apenas quatro partidas pelo Clube Paulista, que terminou como campeão brasileiro naquela oportunidade. Chegou a jogar no Le Havre também, da França, jogar em termos, porque na verdade ele foi apenas a passeio, gerou muita especulação na época e muita polêmica, e seu último clube foi o Miami FC, em que ele atuou também muito pouco. A verdade é que desde 2011, vamos botar assim, em oito anos, ele realizou apenas 20 jogos, atuando por quatro equipes diferentes e marcando apenas quatro gols. Nem sombra daquele jogador impecável, entusiasmante, que a gente conhece. Jogador que, pela seleção brasileira, conquistou títulos como a Copa América de 2004, e a Copa das Confederações, em 2005, sempre como protagonista, participou de Copa do Mundo em 2006, e o jogador que tinha uma questão física invejável. Eu até costumo dizer, eu acompanhei de perto, e é impressionante, ele é privilegiado pela genética. É porque não é atleta, mas se fosse, seria considerado o maior atleta de todos os tempos, porque ele tem uma capacidade absurda de recuperação física em um tempo muito curto, ele também tem uma resistência muito grande a lesões, inclusive graves lesões, ele consegue ter um período de recuperação que é assustador. Ele, depois de apenas alguns dias, ou algumas semanas, poucas semanas de trabalho mesmo, após longos períodos de inatividade, consegue apresentar uma forma física como se ele viesse jogando direto. E eu penso o seguinte, com relação à situação, mas o Adriano não vai voltar mais o mesmo, mas nós vemos aí ex-jogadores em atividade, que só estão no futebol brasileiro pela mediocridade do nível do nosso futebol, e porque também não existe renovação, no que diz respeito, a centroavante, né? Vamos botar aí, você tem o Ricardo Oliveira, que são todos os fenômenos geriátricos, o Ayrton Paulista, Rafael Moura, são sempre os mesmos nomes, Fred, André Luiz, você não vê nomes assim como renovações, no Flamengo você tem dois centroavantes, porque o Flamengo tem condições de manter esses jogadores, você tem o Gabigol, e você tem também o Pedro, o Pedro inclusive é uma rara exceção, no que diz respeito, a renovação, o próprio Flamengo, chegou a revelar alguns centroavantes ultimamente, Douglas Baggio, que fazia chover na base, não conseguiu, até não teve oportunidade também no time de cima, mas foi emprestado, e tá aí, sumiu, tem o Lincoln, que era a grande vitrine, era a grande promessa da base no futebol brasileiro, artilheiro em todas as seleções, de base nas competições, em que a seleção brasileira disputou, subiu e não conseguiu se firmar até hoje, né, tivemos o Felipe Viseu, saiu, voltou, e também não consegue se firmar, aliás, né, muita gente falando com respeito, ah, não tem renovação, porque os jogadores saem cedo, é, o Pedro saiu cedo, já retornou, mas, repito, é uma exceção, tivemos o Viseu, tivemos outros jogadores, que acabaram não vingando, né, lógico, tem algumas exceções, tem o Richardson, que é muito bom jogador, tem o Gadel Jesus, que também tá no futebol inglês, então, é, mas, né, são exceções à regra, via de regra, não temos renovação daquele centro-avante, centro-avantão mesmo, né, são muito poucos os jogadores com essas características, que são formados hoje no futebol brasileiro, né, então, eu vejo que nesse cenário, o Adriano sim teria condições, até porque ele é privilegiado pela sua natureza, e eu acredito que se ele levasse a sério, ele poderia sim voltar a jogar futebol em pouquíssimo tempo, daria poucos meses para que ele estivesse em condições de poder, atuar, o problema é ele ter essa vontade, e eu acho que aí é fundamental que haja um trabalho psicológico, o primeiro trabalho psicológico é, ó, estender a mão, tem que estender a mão para ele, tem que motivá-lo, né, nesse momento ele se considera abandonado, que ele conversa com pessoas próximas, é que as pessoas simplesmente esqueceram dele, os dirigentes esqueceram dele, e ele se considera bastante injustiçado, aí você vai lembrar, não, mas ele foi convidado pelo Flamengo, participou aí de um jogo aí da reta final do Campeonato Carioca, sinceramente, isso é muito pouco perto do que ele proporcionou ao Flamengo, né, a gente está falando de um jogador que é criado no clube, que tem raízes no Flamengo, que deu título importante ao Flamengo, e ainda, né, ele é Flamengo, né, não é porque ele quer encerrar a carreira, ou porque ele quer notabilidade, não, porque ele ama o Flamengo, ele é torcedor apaixonado, assim como eu, assim como você, que está assistindo, ele ama isso aqui, ele tem amor por isso, a Inter de Milão, por exemplo, dá muito mais valor para ele, como instituição, né, não estou falando aqui da torcida, a torcida tem o seu carinho, e vai guardar para sempre o Adriano no coração, mas a Inter de Milão, o clube Inter de Milão, né, tem as portas abertas para o Adriano, e lá ele é tratado como rei, e acredito que se ele tivesse vontade de jogar, de fazer o seu jogo de despedida pela Inter de Milão, o clube na hora aceitaria, os caras já estariam pagando a passagem dele, para ele voltar para Milão, para poder vestir novamente a camisa da Inter, mas não, ele quer o Flamengo, porque ele é Flamengo, o desejo dele é pelo Flamengo, então, muito se falou dele, logicamente, é um jogador que, realmente, não tem um comportamento, que é digno de um atleta profissional, e isso incomoda muito a diretoria, só que, eu acho que nesse ponto, nessas circunstâncias, existe a questão humana, você tem que pensar no indivíduo, não estou nem falando se ele pode render, que eu já até entrei nessa circunstância, e eu acredito que ele pode, sim, ser útil ao Flamengo, ele pode ser mais útil, por exemplo, que o Júlio César foi, ele pode ser mais útil que o Juan foi, nas duas últimas temporadas, em que ele atuou pelo Flamengo, o Juan, por exemplo, em 2013, ele recebeu a proposta do Flamengo, e preferiu ir para o Inter, e ficou três temporadas lá, depois, quando o Inter não queria mais ele, por causa de uma série de problemas musculares, e não renovou o contrato dele, aí ele voltou para o Flamengo, tudo bem, voltou, ainda contribuiu bastante, em 2017, ele foi um dos destaques da equipe, chegou a igualar, o recorde do Júnior Baiano, e é juntamente com o Júnior Baiano, o zagueiro artilheiro, da história centenária do Flamengo, mas a verdade é que em 2018, principalmente em 2019, o Juan só estava fazendo número, e praticamente voltou para encerrar a carreira, na primeira rodada do Brasileirão, na vitória diante do Cruzeiro, no Maracanã, hoje, o Juan, por exemplo, ele é parte, ele é integrante na comissão técnica, ele é uma espécie de auxiliar, e trabalha com essa questão, que ele é muito bom, de vestiário, lida muito bem com os jogadores, é ídolo da garotada, então ele trabalha nesse sentido, dentro do vestiário do Flamengo, é mais uma contribuição pelo Juan, pela figura do Juan, do que propriamente, algo que ele pode contribuir, tecnicamente, ele está estudando e tal, está se aperfeiçoando, desde que ele, antes mesmo de encerrar a carreira, vou dar aqui um outro exemplo, Júlio César, Júlio César, é, aí, o Maracanã está, desde 2016, sem atuar, o Júlio César, quando chegou ao Flamengo, né, em 2018, praticamente estava desde 2014, sem atuar, todo mundo lembra aqui, ele estava no Queen's Park Rangers, e não estava atuando, não estava sequer sendo relacionado, para o banco, tanto que o Filipão, em uma das coletivas, ele disse que o Júlio César, mesmo assim, seria convocado, o Júlio César, foi o primeiro jogador, confirmado para a Copa, de 2014, e foi convocado sem atuar, no futebol inglês, né, e isso perdurou, e depois ele foi para o futebol português, também não conseguiu ter uma sequência, já estava com muitas dores, na região lombar, e ele volta ao Flamengo, né, e pede para ter essa oportunidade, no Flamengo, que o Flamengo prontamente aceita, até contra agosto, da família do próprio Júlio César, e ele encerrou a carreira, e eu digo assim, com total isenção, porque eu estive no Maracanã, eu estava de folga, e fui ao Maracanã, levei a minha filha, para que ela visse, o último jogo, de um dos maiores roleiros, da história do Flamengo, né, admiro muito, a história que o Júlio César, é, fez no clube, e acho que foi justíssima, a homenagem, que o Flamengo fez, proporcionando que ele pudesse fazer, um jogo de despedida, só que eu entendo, por que não se pode fazer isso com Adriano, porque não pode fazer com Adriano, é a mesma coisa que fez com o Juan, o Juan está visivelmente, sem condição, de atuar, ele entrou nos minutos finais, nos cinco últimos minutos, da partida, né, para poder fazer a sua despedida, para poder, é, acenar, para a torcida, do Flamengo, imagina, você anunciar para o Adriano, no Flamengo, quando a torcida puder retornar, ao Maracanã, a torcida vai lotar, o estádio, porque a torcida tem carinho, então eu acho que, é feita uma injustiça, muito grande, com o Adriano, ah, mas, já deram oportunidades a ele, ele não aproveitou, amigo, ídolo, é ídolo, você tem que dar oportunidade, sempre, para ele, é, a pior coisa que existe, o pior, é defeito, pode existir no ser humano, é ingratidão, e o Flamengo não pode, ser ingrato, aquilo que o Adriano, né, fez pelo clube, ah, mas o Flamengo também fez, projetou o Adriano e tal, realmente, mas o Adriano, honrou a camisa, quando ele vestiu, né, então, tem que ser dado crédito a ele, eu, particularmente, defendo, que o Adriano tenha direito, a pelo menos, tem que, se tenha mais carinho, por ele, é possível que a Adidas, que, proporcionou, né, deu esse cargo, simbólico, para o Adriano, mas a Adidas não é Flamengo, né, um dos maiores patrocinadores, é o fornecedor de material esportivo, mas a Adidas não é o Flamengo, por que o Flamengo não pode, oferecer um cargo, para o Adriano? É, particularmente, eu não entendo, né, será a questão que, é, vinculado ao Adriano, o estereótipo do favelado, do marginalizado, será que é por isso, né, a gente sabe, né, e eu já falei isso diversas vezes, o Flamengo, como o clube, é o clube, como sua torcida, é o clube mais popular do mundo, mas como clube, como agremiação, o Flamengo é altamente elitista, mas altamente elitista, e preconceituoso, né, espero que essa situação mude, e espero que se tenha o mínimo de respeito, pelo Adriano, mas você, o que você acha? O Adriano merece, é, encerrar a sua carreira, de maneira simbólica, né, não mudar, abandonando, né, dessa forma, ou sendo abandonado, pra mim o Adriano está sendo abandonado, até por ele mesmo, né, ou você acha que já deu, né, não tem, já fez o que ele tinha que fazer, foi muito útil ao Flamengo, mas tchau e benção, deixe o seu comentário, aqui abaixo, gostaria muito, que você deixasse, o seu comentário, para que, você pudesse até, debater, com os demais torcedores, que estão assistindo, o vídeo, se você, quiser me seguir nas redes sociais, e também se manifestar, diretamente nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo, e aqui, no alto da sua tela, inclusive, também estamos agora no Telegram, se você tem o aplicativo, vá lá, procure o nosso canal, inscreva-se, para você receber, os links dos vídeos, assim que forem publicados, aqui no YouTube, e se você quiser ajudar, no fortalecimento do canal, agora temos o clube de membros, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais, no crescimento do canal, e pode ganhar uma camisa, novinha em folha, é um manto sagrado, porque quando chegarmos, a 100 membros, um dos membros, será presenteado, com uma camisa, novinha, uniforme novinho, do Flamengo, mas se você não tiver condição, para contribuir, não tem problema, está vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho, aqui no canto do seu computador, ou então, essas letrinhas vermelhas, abaixo do vídeo, no seu smartphone, então, este é o botão, inscreva-se, clique no botão, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação, e, além de aumentar, ajudar, no crescimento do canal, você também pode ganhar, uma camisa novinha, porque quando alcançarmos a marca, de 100 mil inscritos, um dos inscritos, também será presenteado, com um manto sagrado, então, ao contrário, dos membros, que você tem que pagar, uma pequena contribuição mensal, para se inscrever, você não paga nada, não custa nada, e se aumentar aí, o número de inscritos, chegarmos a 100 mil, você ainda pode receber uma camisa, não sai sem antes, deixar o seu like, não vai embora, está vendo uma dessas janelas, que abriram aqui na sua tela, então, clique em uma delas, e continue acompanhando o nosso canal, através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.